Olá pessoal, mais um vídeo diretamente aqui da Terra do Sol Nascente, Daniel Barro no Japão, Vagalume Aí pessoal, se inscreva no canal, dê o like lá, vamos dar o like lá, que metralhar, metralhar o like lá pessoal Se inscreva no canal, compartilhe, acione o sininho para receber novas notificações do canal Bora lá assistir mais um vídeo Bora lá Olha pessoal, tem essas árvores aqui, parece que estão mortas, secas, né, mas são sakura Agora no mês de março eles começam a florear Começam a florear, fica lindo, hein É tipo o IP aí no Brasil, né, cai as folhas e depois vem as flores O japonês está correndo aqui Hoje nós estamos aqui de folga e assumir, dia da emancipação do país Da fundação do país, do Japão, 11 de fevereiro A gente está me dando um rolêzinho aqui E aproveitar Vou mostrar para vocês aqui Tem um parque aqui, muito da hora Bacaninha Olha pessoal, que paisagem linda Ao fundo desse parque aqui Dá para a gente ver o Monte Fuji Com seu topo coberto de neve e gelo Muito lindo Aqui é um parque aqui Que a japonesada vem trazer seus filhos Para brincarem aqui Olha o tamanho do japinha Konnichiwa Jogando pedra no riozinho ali Fuji está lindo Nossa, olha Pessoal, aquele topo Tudo em branco coberto lá É o Fuji Como eu comentei agora Atrás aí Mas eu moro aqui Uma distância de uns 130 km dele Mas pela altura dele Parece que está bem próximo aqui de nós Certo? Mas é um dos cartões postais aqui do Japão É o Monte Fuji Logo eu estarei lá fazendo uns vídeos para vocês lá Diretamente do Monte Fuji E vai curtindo o nosso passeio Pegar uma outra rua aqui Mostrando umas casas para vocês Olha aqui Tem tipo uma ciclovia aqui Lugar do pedestre E lugar das vidências Das bikes Andarem Fazer uma caminhada Entendeu? E tem a mão de direção ainda no chão Olha aí vendo Então tem que andar no sentido certo aqui Um dia de sol Sol está bonito Mas está a 6 graus hoje O frio O frio Essa cidade onde eu moro aqui É uma cidade bem É gostosa de se morar aqui Está se vivendo aqui Acho que tem uns Uns 200 e poucos mil habitantes Não sei bem certo Mas é uma cidade muito boa de se morar E aqui é uma cidade muito boa de se morar aqui E aqui o gostoso é andar de bicicleta De guidencia É plana né A cidade é plana Plana Você pedala muito bom Bem aqui E aqui é uma cidade muito boa de se morar aqui Tchau. Esse é um vídeo aí, só dando um rolezinho aqui de leve. Quando essas árvores estiverem floridas, eu vou fazer vídeo pra vocês aí, ficam muito bonitas, olha o carrinho, vermelho, bacaninha. Olha, uma curiosidade aqui, heavy, quick, é onde se carrega os carros movidos a energia, né, então tem um posto aqui, separa aqui, coloca os valores ali e abastece seu carro com energia. Aqui é o pátio do Family Mart, é isso aí pessoal, vou me desconectar aqui e um forte abraço a todos aqui que acompanharam o canal, assistiram esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal pessoal, fortalece aí, Daniel Barros no Japão, Vagalume, é nóis que brilha, fui!